A sessão ordinária desta quarta-feira ocorreu no espaço AM Master Hall, em Criciúma, no sul do estado, dando continuidade à terceira edição do programa Lesc Itinerante. Entidades da região sul levaram suas demandas e apresentaram resultados. A primeira fala foi de Jair Augusto Alexandre, presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma. Gostaria de trazer aqui algumas demandas do nosso município. Uma delas está em torno do anel do contorno viário, a última etapa do anel viário de Criciúma, que compreende 2,6 quilômetros de asfalto e outros serviços complementares, que engloba aqui o bairro Vila Zuleima, até o acesso do rio Maina pela avenida Luiz Lazarim, essa obra é tão importante para o nosso município, não só para o nosso município, mas também os municípios circunvizinhos aqui, como Siderópolis, Nova Veneza, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, enfim. Esta obra é importantíssima. Peço a ajuda de todos os deputados para que esta obra seja concretizada com uma certa urgência. A presidente da Associação Lagunense de Pais e Amigos dos Surdos, Cristiane Batti, apresentou a instituição e contou com o auxílio de um tradutor de libras, Ramon Cunha, durante seu discurso. Garantir a dignidade do surdo, que eu estou explicando também a respeito dessa PL 173 de 2024, que altera essa emenda, altera o artigo 2º dessa PL, em promover e assegurar aqui na rede pública a educação bilíngue, que é libras como primeira língua e português como segunda língua escrita. Nós, surdos, surdos cegos, pessoas com outros tipos de deficiência, os deficientes auditivos sinalizantes, as pessoas com altas habilidades, ou superdotação, ou outras deficiências adotadas. Eu peço, por gentileza, por favor, o apoio de todos os senhores deputados com relação à aprovação nessa construção, porque teremos uma sociedade mais justa, digna, em toda a nossa vida, a vida dos surdos. E nós queremos lutar pela equidade, juntamente com vocês e vocês juntamente com nós. Precisamos muito do apoio de vocês para essa mudança verdadeira. Em seguida, o tenente Henrique Piovesan, comandante do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Criciúma, apresentou os resultados obtidos no último ano. Alguns dos nossos números do ano passado. Quase 10 mil ocorrências de atendimento pré-hospitalar, que são as ambulâncias, acidentes, infartos, enfim, toda essa gama de ambulância. 1.232 incêndios atendidos. E aí eu faço uma ressalva que o 4º Batalhão do Estado é o que mais atende incêndios disparados. A gente tem uma média de 3 a 4 incêndios por dia. Então é um número bem elevado na nossa região. 565 salvamentos de diversas formas, né? E outras 3.543 que aí entram no guarda-chuva das outras atividades que eu falei que o Corpo de Bombeiros atende. Produtos perigosos, resgate veicular, enfim, N outras situações. O representante da Associação Beneficente Abadeus de Criciúma, Michael Kanever, falou sobre o impacto do terceiro setor na economia catarinense. É impossível pensar num Estado inovador e próspero sem a atuação forte das entidades do terceiro setor. Então o nosso pedido é que os estimados deputados enxerguem no terceiro setor um forte componente do desenvolvimento social e econômico da nossa região. Andréia Cristina Pavei representou a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Isara. Ela chamou atenção para a necessidade de medidas de atenção à saúde e enfrentamento da doença. Nós precisamos diagnosticar um câncer quando ele ainda é pequenininho. Porque depois que nós temos um nódulo grande, nós temos sofrimento. Para o Estado nós temos um gasto imenso. E para a família nós temos um sofrimento que abala a família inteira. Então em nome da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Isara, da nossa presidente Dona Nessi, da presidente do Rincão, Valdete, nós pedimos a todos que olhem por esta pauta. Jefferson Lemos, diretor financeiro da Encantos do Sul, de Tubarão, subiu à tribuna. Ele falou sobre o turismo da região sul do Estado. Lembrem do turismo, se posicionem a favor do turismo e possam chamar as instâncias de governança, não só a poder assessorá-los e ajudá-los, para que a gente possa levar à base a formação e a construção de uma região dentro do Estado de Santa Catarina para fortalecimento dos negócios e oportunidades que se fazem tão importantes com o turismo. A presidente da Associação Beneficente Happy Face, Ana Lúcia da Luz, destacou a importância de prestar assistência a pessoas em vulnerabilidade social. Então, hoje, no nosso projeto GIFTED, porque nós acreditamos que essas crianças têm dons que precisam ser desenvolvidos para que realmente a sociedade onde nós vivemos possa colher do fruto dessas altas habilidades e dessa superdotação. Em seguida, Adriana Salvaro apresentou aos deputados e demais espectadores a Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma. Este é o trabalho da FASC, que atua como uma prestadora de serviços para a Prefeitura de Criciúma, através da Secretaria de Educação e da Secretaria de Assistência Social. Mas busca também, através de projetos, recursos para implementar os serviços e melhor atender os 1.500 usuários que passam pela entidade mensalmente. O reitor da SATIC, Associação Beneficiente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina e do Centro Acadêmico UnisatIC, usou de seu tempo de fala para ressaltar a inovação e a tecnologia da instituição. Temos também um programa bem pungente aí na área de inovação, sendo que os principais deles é uma incubadora chamada Co-Learning. Temos 25 startups lá incubadas, algumas delas estão aí nesse display. Temos também um programa de incubação, de inovação corporativa, com 22 empresas hoje de grande porte atuando lá dentro. Essas empresas têm um faturamento, grosso modo, de 12 bilhões de reais por ano. E nesse programa a gente desenvolve ideias inovadoras para essas empresas. As necessidades da população de Criciúma foram tema da fala de Gentil Francisco, da União das Associações de Bairros de Criciúma. Entre as queixas da população, foi citada a falta de acessibilidade no tratamento de esgoto. Criciúma investiu 47 milhões no saneamento básico, mais 5 milhões de contrapartida. Só em Criciúma foi faturado quase 200 milhões em cima de 45. Sabe por quê? Porque o dinheiro que foi dado aqui para nós, para investir, foi para pagar em seis anos de carência. Mas nós não tivemos carência sequer um dia ou um mês. Isso é lei que pode ser mudada. O Hospital São José, através da diretora Isolene Loff, apresentou as possibilidades de melhoria e avanço para o atendimento à saúde em Santa Catarina. O hospital é referência em Criciúma, especialmente no atendimento de emergência. Que haja um grupo e possa avaliar os avanços que houveram, mas também as sugestões de melhoria na PVH. Maior aporte aos hospitais de grande porte, corrigindo o déficit que nós estamos tendo, garantir o incremento de cirurgias eletivas. O reconhecimento do Tombo da Polenta como patrimônio imaterial cultural da humanidade foi tema da fala de Neyvelton Gortolotto. Ele representou a Associação Amici della Polenta, de Uruçanga. Pois esse trabalho, onde nós o realizamos, atrai um número significativo de pessoas só pelo espetáculo do Tombo da Polenta, que é justamente o título que nos traz aqui, e também a iguaria, a polenta que normalmente é servida com um ragu, um bom ragu ali italiana e que é muito saboroso. Atenção às necessidades dos produtores de arroz do Estado. Este foi o pedido de Rogério D'Agostin, representante da Associação dos Produtores de Sementes de Arroz. Ele reiterou que o grão é uma das principais fontes de alimento dos brasileiros, portanto precisa ter sua produção em constante avanço. Vamos investir na nossa EPAGRE, na nossa pesquisa. A nossa CAPSA, ela faz essa difusão, a EPAGRE forma a semente nova e a gente vai lá e multiplica por nossos agricultores. Então a evolução da agricultura, ela passa por nossas mãos, ela depende de nós. A representante da Associação Forquilinhense de Apoio aos Autistas, Dóris Felisberto, apresentou a instituição. Além disso, pediu auxílio para realizar melhorias e expansões nos atendimentos gratuitos realizados pela entidade. Atualmente a gente conta com uma sala sensorial através de um recurso do deputado Gessé Lopes, que nos oportunizou um sonho, porque como sabem, as AMAS, as APAES, elas já têm muitos anos de aberturas, uma história longa, mas muitas não têm o que a gente tem. Então para isso, para desenvolver esse trabalho com uma maior qualidade, a gente precisa de um terapeuta ocupacional e um fisioterapeuta. Henrique Bonetti subiu à tribuna, representando a Associação de Melipolinicultores da Encosta da Serra Geral. Ele explicou a polinização realizada por abelhas sem ferrão, essenciais para a produção de mel catarinense. O setor da meliponicultura, a atividade da meliponicultura, ela ainda é jovem, ela precisa engatinhar, crescer, para depois caminhar. E é esse crescimento que nós estamos aqui hoje prevendo. Precisamos de políticas públicas que relacionem o setor e que mantenham os vários produtores de abelhas nativas ainda em atividade. Em seguida, o reitor do Centro Universitário Barriga Verde, de Orleans, falou sobre a importância da instituição para a região sul. O reitor apresentou os resultados da educação fornecida pela Unibave e destacou o sucesso em formar novos profissionais. Então, a nossa parte da educação vai muito além do que está na sala de aula. Nós temos, além do ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação, onde a gente valoriza as pessoas para que atendam as suas necessidades e as expectativas de vida. Atualmente, nós contamos com mais de 2 mil estudantes ativos na nossa instituição. Nós atendemos desde o berçário até a pós-graduação. Alexandro Barbosa representou a Associação Empresarial de Tubarão. Ele trouxe queixas da população a respeito do desassorreamento do Rio Tubarão e da falta de recursos no hospital regional da cidade. Não só o projeto em si, mas também a efetifação depois do desassorreamento. Tivemos esse problema grave no Rio Grande do Sul que se um quarto da água que caiu no Rio Grande do Sul caísse na nascente do Rio Tubarão, com certeza todas as cidades que são banhadas pelo rio estariam destruídas hoje. Então, a gente precisa, precisa o apoio de todos os deputados, juntamente com os nossos deputados da região da Amurel, para a gente conseguirmos esse projeto e essa efetivação. Finalizando a fala das entidades, o representante da Associação Empresarial de Araranguá e do Extremo Sul catarinense subiu à tribuna. Édio Cunhaschi Jr. pediu auxílio dos parlamentares para continuar prestando seus serviços à população catarinense. A gente pede o envolvimento de vocês para que a gente consiga se manter ativo com esse serviço em atendimento. Os números de atendimento ainda são relevantes, ainda o serviço online não substitui o serviço presencial que está acontecendo e a gente pede para que cada um de vocês e a essa casa como um todo também se engaje nesse tipo, nessa luta junto com a gente porque ela vai, ainda assim, ainda é essencial a toda a nossa região. Muitas das pessoas que precisam, o serviço para CPF ele ainda é essencial, é importante. A gente pede o auxílio, a ajuda e a luta de cada um de vocês para nos ajudar nesse pleito.